Eu fico mergulhando cada pedacinho de abacate no iogurte grill e comendo. Fica, pô, muito gostoso. Vimos um abacate. É praticamente... Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Chegou o abacate na nossa vida. Pô, a metade. Sétimo dia. Sétimo dia. Sétimo dia chegou o abacate. A questão foi uma adaptação, assim, pra gente conseguir ver porque as pessoas falam Ah, não. Eu não vou conseguir adaptar meu paladar tão rápido. Mas sim, adapta. Se eu for tentando me controlar mais no início, você vai vendo a evolução. Você vai vendo que você vai conseguindo introduzir determinadas coisas que antes, assim, você torcia bastante a cara e depois você vê, pô, isso daqui é legal porque eu já tô te sensibilizando o meu paladar pra coisas industrializadas. Consequentemente, eu vou ter uma captação melhor de gosto, vou ter uma sensação melhor de gosto e eu vou começando a sentir prazer, literalmente falando que comida é prazer. Com certeza. E alimentos mais naturais. Então, ó. Conseguimos, abacate.